Saúde para a Justiça, Justiça para a Saúde são as palavras de ordem que a Coalizão Antidrogas da Ponta d'Água levou às ruas para sensibilizar crianças e toda a comunidade local para a importância da prevenção no combate ao uso excessivo do álcool e outras drogas. A marcha é para sensibilizar a sociedade sobre o consumo precoce de álcool e também de outras drogas na seio de adolescentes. Há no lema do Dia Mundial de Luta contra a Droga justiça para a saúde, saúde para a justiça, portanto é uma injustiça que deixa as crianças e adolescentes na situação que eles expor e vão consumir álcool ou depois vão consumir outras drogas. As Coalizão estão engajadas em sensibilizar as comunidades estando presentes em diferentes pontos da capital, mas as escolas, conforme salienta Celestino Lobo, são espaços importantes para a sensibilização para que no futuro haja cada vez mais jovens saudáveis. Com certeza a escola sempre foi o nosso público-alvo e está contínua a ser o nosso público-alvo tendo em conta que se tem crianças e adolescentes. E o trabalho de prevenção tem que ser nas crianças e nas adolescentes. Vamos nos jardins infantis também, isso também é o nosso foco de oravante, no sentido de não fazer uma prevenção das de fase mais pequenótica, para não pôr e ter mais tarde adolescentes saudáveis, jovens saudáveis, e um sociedade também saudável. Apesar de ainda haver fácil acesso ao álcool e outras drogas, Celestino aponta que já são palpáveis os resultados conseguidos dentro das comunidades no combate ao consumo abusivo destas substâncias. Sim, para moda, hoje em dia, cada vez mais, não tem mais instituições de comunidade que se envolvem. Isso para nós é um sinal bastante positivo, tendo em conta que quanto mais tem mais aderência de pessoas para esse causa, não acredita, mas sim, não consiga e provoca as mudanças a nível social. Na sua mensagem alusiva à data, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu que os governos implementem serviços baseados em direitos humanos para prevenir e tratar o uso indevido de drogas. Por ano, mais de 500 mil pessoas morrem em todo o mundo devido ao consumo abusivo de drogas.